E aí pessoal, um pouquinho meio escuro aqui, minha luz meio um pouco fraca aqui na peça, na realidade pra filmar em 60 quadros tem que estar mais forte. Cara, me surpreendeu essa gradiente de SA-112, cara, né, olhando com as grades, eu tirei aqui, tava muito curioso, ela esconde, até parecia que não é de 12, mas é grande, olha, é de 12 polegadas, o tamanho desse alto-falante, como dá subgrave, cara, me impressionou botar aqui a luzinha pra clarear. Como ela desce frequência, começando o acabamento dessa caixa, cara, olha só, ela não é aquele aglomerado, sabe, é igual a JBL fez ali, ó, naquela DJ Expert, naquela outra que eu tinha com o Z8, ó, pode ver, não é aquele aglomerado da caixa que é ruimzinho, sabe, que nem vem se esfarelando, que nem até lá nos outros aparelhos até da LG, não, não chega a ser um MDF, mas é quase um MDF, não é aquele que esfarela, sabe, Se fica úmido, ele estufa, mas não esfarela, cara, a qualidade do material me impressionou, olha os dutos, a profundidade dos dutos, não faz ruído que nem lá na DJ Expert, que eu mostrei aí naquela outra, na J2515, né, cara, profundo os dutos. Cara, me impressionou, cara, essa caixinha, eu vi que ela tocava bem, né, a única coisa que não casou muito bem aqui, mas porém, como eu já falei, o do equalizador, é só olhar aí sobre o equalizador, consegue extrair um som bom. Me impressionou o subgrave, eu vou botar aqui a televisão no volume 25, ó, se tu passar, ó, ele faz esse ruído, ó, em 20, eu tô com a onda senoidal de 20 Hz, ó, tô com a onda senoidal, aí eu tenho que ir até aqui, ó, no 25, lá na televisão, que daí ele não faz o ruído, mas vibra, ó, olha aqui, ó, em 20, Olha só, em 20 Hz, cara, olha aí, quando esse aqui não parecia, né, mas quando a gente coloca aqui, ó, caramba, meu, olha só aí, e olha como vibra a janela, ó, dá pra escutar o barulho, se aumentar na televisão, ele só faz o ruído, ó, ó, treme tudo, ó, em 20 Hz, tremendo tudo, ó, ó, aí, ó, Aí tu baixa, aí ele não satura, ó, provavelmente é a onda quadrada, ó, olha só, cara, cara, impressionante essa GCA 112 da Gradiente, cara, fiquei impressionado com como desce a frequência, dá um subgrave, Bem construída a madeira dela aqui, cara, top das galáxias mesmo, cara, impressionou, aqui o fiozinho dos LEDs, né, que a gente vem aqui e liga, ó, eu tô pensando em tirar essas grades, eu vi que as grades é bem fácil, ó, ela tem umas conexões aqui, ó, e acho que essa grade sai, né, ou deixar com as grades, porém, pintar o alto-falante de prata, como ele não aparece, eu gosto de ver excursionando, aí eu pintar de prata, aparece, ou eu vou tirar as grades, cara, impressionante essa caixinha aqui, cara, cara, me impressionou mesmo, cara, um alto-falante também, vamos ver o imã ali, tô curioso pra ver o imã dela, ó, aí, ó, chegou com a vibração, só da onda senoidal caiu, caiu ali, ó, caramba, cara, impressionado aí com essa caixinha, vou abaixar aqui o volume por causa dos direitos autorais, né, pessoal, tava escutando um ATB êxtase, né, é top, então, tava percebendo aqui, realmente, é um subwoofer, ele devia ser woofer, subia aí até uns 2.000 Hz, porque ele só vai pra Twitter e subtwitter, então, eu noto, assim, uma deficiência um pouco nos médios de 1.000 Hz, ali, mais limpo, mas, como eu disse, o equalizador eu consigo ter uma qualidade boa, conseguir extrair, né, por causa disso, mas deveriam ser woofers por causa disso, né, então fica subwoofer já direto com o Twitter, né, um superwoofer aqui, né, e outra coisa, como eu já volto a mostrar, me surpreendeu bem a construção da caixa, como eu volto a dizer, não é o MDF, mas também não é o aglomerado, aquele que se esfarela, sabe, já é uma caixa de bem melhor qualidade, que é igual que a JBL usa, como vocês estão vendo aí, ó, então, ela é bem construída, os dutos bem profundos, bem feitos, não dá vibração nos dutos, né, a caixa aí pra cima, os conectores, ela é fechadinha aí, né, cara, os dois subs são separados, então, dois dutos pra cada um, bem top, a única coisa que é bem minúscula, porém, um alto-falante grande, como eu volto a dizer, o alto-falante, às vezes um alto-falante de 8 polegadas, 6 polegadas até dá mais grave, porém, você com uma carga magnética menor, um som mais fraco em RMS, porém, o cone maior, que nem no caso D12, ele vai deslocar mais moléculas de ar, ele vai deslocar mais ar, então, vai aumentar o SPL, então, nem sempre eu tô com o LED ligado aqui, ó, daí dá na minha cara, eu tô com as duas mãos segurando, nem sempre o SPL, a potência do som, tá relacionado apenas em potência de amplificador e potência do alto-falante, como eu disse, às vezes um alto-falante de 8 polegadas, podia render o mesmo SPL que esse, porém, aqueles com uma carga magnética menor e com uma potência menor de amplificador, conseguem um SPL pelo tamanho do cone, então, vocês veem aqui que o imã, ele até que é grossinho, né, olha só o imã, porém, é bem pequenininho, ó, como vocês estão vendo aqui, é menor do que um CD, a potência dele de 50 watts, né, então, o pessoal fala que é 1500 watts a caixa dessa, então, se é 50, então, reais, ela deve ser 200 RMS, uma caixa dessa, reais, 200 RMS, aquela JBL é 400 e toca praticamente o dobro da SPL, então, aí, 200 RMS, né, cada alto-falante aí deve ter seus 50 watts, né, então, fechou, né, então, o imã não é muito grande, mas ele é refrigerado, ó, já é estilo profissional pra refrigerar a bobina, toca bem, aqui os conectores não tem conector, é soldado, né, no alto-falante, e não é um imã muito grande, é como vocês veem aí, ó, um imã pequeno, pra um alto-falante de 12 aí, o NX8 era mais do que o dobro, então, por isso que eu digo, tamanho do documento, ó, o NX8 era um imã grandão, esse é bem pequenininho o imã, né, mas, porém, é bem reforçado, bem feito, e como eu volto a dizer, a estrutura da caixa é bem construída, um alto-falante grande, ele desloca mais moléculas de ar, e automaticamente, se você colocasse um alto-falante de 8 polegadas aqui, como teria o cone menor, eu teria que ter uma carga magnética maior, e um amplificador mais potente pra produzir o mesmo SPL que esse alto-falante produz, por causa do tamanho do cone, né, que desloca mais massa, mais moléculas de ar, por isso que pra subgrave lá, se você pegar um alto-falante de 500 watts RMS, de 15 polegadas, e você pegar um alto-falante de 12 polegadas ou de 10 e 500 watts RMS, o de 15 vai dar mais SPL e mais subgrave, né, por causa do tamanho do cone, então não é só questão de números RMS, né, porém a caixa aí, ela leva uma pontuação boa pela equalização aí, pela qualidade do material e pela potência, e se lembrando, é uma caixa que custa menos de 2 mil reais, não adianta vocês querem dizer, é, exigir tanto desse equipamento, antigamente um som, um mini-sissim mais antigo, ele era caro, hoje você sabe que tudo subiu em 2022, tá tudo caro, então uma caixa dessa, se realmente fosse feita com qualidade, a nível de som profissional ou de mini-sissim antigo, uma caixinha de som dessa não custaria menos de 3 mil reais, então pelo custo dela, ela é bem aceita mesmo, né, bem bacana aí, é interessante, valeu pessoal, vou montar aqui de volta aqui, o do LED também é um conector, né, bem bacana. Então aqui pessoal, pra você tirar as grades, né, então é bem fácil, ó, não precisa cortar, é que nem na casa da JBL, olha, tem as conexãozinhas ali, ó, estão vendo ali, ó, é que tá meio escuro, essa minha peça, eu botei a luz da bateria, tá vendo aqui, ó, então você tira ali, deixa eu dar um zoom ali, você tira aquela colinha e só empurra fora, ó, ele já vai soltar, eu só tô com uma mão aqui, eu vou tirar primeiro, pra vocês verem que eu tô só com uma mão, então eu vou só puxar, já tá soltando fora, e a hora que você quiser colocar, é só colocar, dobrar o ferrinho e botar um siliconezinho, que nem essa colinha aqui, ó, ou uma cola adesiva, ou um silicone, pronto, então você tira e coloca, muito bacana isso aqui, ó, né, você quer usar com a grade ou sem a grade, bem fácil de remover ou fixar novamente. Então aí você vê que é bem simples de tirar as grades, ó, de conexão, a hora que quiser colocar, é só colocar de volta as grades, né, fica um pouquinho do acabamento aqui de fora, da grade aparecendo, ó, que a grade, ela fica sobreposta, ela vem aqui por cima, entendeu, ó, ó, ela vai aqui por cima, enfim, aí, porém, não fica esses acabamentos, fica essa parte de fora aqui, né, que vai segurar essa alça onde tá os LEDs dentro, né, eu vou colocar agora sem as grades, eu acho que com as grades é melhor, e pintar o alto-falante, né, pra poder ele aparecer, ele fica escondidão lá esse alto-falante, vamos ver agora, vou só jogar assim pra ver como é que fica. Fez o teste aí, pessoal, sem as grades, né, então não achei que ficou muito bacana, por que que acontece? Aqui fica sem o acabamento, o alto-falante fica muito lá dentro, teria que ser sem as grades, já de fábrica, e os LEDs nessa parte aqui, como é nos tweeter, aí ficaria bacana, mas como assim fica o alto-falante lá dentro, por isso que parece não ser tão grande D12, D12, ó, porque essa parte aqui, ó, ela é menor, e ela fica na frente da borda de borracha, ó, pode ver, ó, que nem aquele de olho, parece, ah, mas será que é D12? Mas é porque o alto-falante, ele vem até aqui, ó, tá vendo, ó, ele vem nessa borda aqui, então essa borda aqui, vem pra cima da borracha, entende? Então o alto-falante, ele é maior do que o arco, aquele é do tamanho do arco, então dá a entender que o alto-falante é a partir daqui, parecendo até com o alto-falante de 10 polegadas, mas não, realmente é um D12, porém ele fica escondido lá na, praticamente na borda, aqui a borda, ó, ó lá, olha, tá escondendo meu dedo, ó, então sem as grades não fica bacana, né, como disse as grades, é só colocar ali, e botar o siliconezinho, e tá top das galáxias novamente, né, a não ser que deixar as grades e pintar de prata, que daí dá pra enxergar o alto-falante, aí fica melhor, né, do que todo preto, ou deixasse sem as grades, mas eu achei feio o acabamento, e essas calotas que eu tenho aqui da Bravo, ó, aí ficaria top, ó, colocar essa calota aqui, ó, vamos lá só, aí, aí dá um charme legal, ó, sem aquela calota, fica lá dentro, ó, e com essa calota em alto, o relevo, ó, aí ficaria legal também, ó, essa calota aí, ó, só que porém, esse acabamento aqui ficou muito chave, não ficou legal, não gostei, ó, fica muito escondido o alto-falante, então o melhor é colocar as grades, e vou pintar essa parte de prata, mas outro dia, agora eu tô sem a tinta, outro dia eu faço essa, essa pintura dos alto-falantes, beleza? E lembrando mais uma vez, com a NHL Pro Sound aí, pra quem tem interesse em adquirir seu som profissional, pra sua festa, seu evento, até uso residencial como, como eu uso, me chama no Face, tá aqui na descrição, Arlinda Vim, aí eu passo o, o meu WhatsApp, eu faço essa, realizo essa assessoria pra você, escolher qual o seu melhor, o melhor produto da NHL Pro Sound, que vai lhe atender melhor em custo-benefício, beleza? Aí quando você escolher seu produto, você vai ganhar o meu link de afiliado, na hora que você estiver completando a compra do equipamento, você vai ter um desconto lá do Davi Detroit, né? Do afiliado da NHL Pro Sound, beleza? Só chamar lá pra quem tiver interesse. E aí